Você me pergunta por que estou assim Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre além e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse medo Vivo e traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Agora vamos cantando Eu não vou mais te errar Vou contar tudo pra você Dizer que deixe em outra coisa Dizer que dá mais mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas me assim diga se não dá Vai Me perdoa por favor Paixão é só uma obsessão O fim que sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Vai Vai Coração estava dormindo e acordou Mas a sujeira A sujeira A sujeira Eita meu Deus Eita meu Deus